O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ofereceu nesta terça-feira apoio a empresas chinesas que desejem preencher os nichos deixados por empresas ocidentais que abandonaram o país devido à campanha militar russa na Ucrânia. No início de seu encontro em formato ampliado com o presidente chinês, Xi Jinping, e as delegações dos dois governantes, Putin afirmou que, abre aspas, estão dispostos a apoiar as empresas chinesas para substituir as produções das empresas ocidentais que abandonaram a Rússia, fecha aspas. Após o início da intervenção da Rússia na Ucrânia, cerca de 120 empresas ocidentais dos mais diversos setores anunciaram a paralisação temporária de suas atividades na Rússia ou a saída definitiva do mercado, o que afetou a economia russa, que vem buscando alternativas para esses bens. Nesse sentido, Putin comemorou o crescimento do comércio entre a Rússia e a China, que atingiu níveis recordes em 2022.